Nos últimos tempos a Capcom vem melhorando muito, ela vem acertando na maioria dos seus jogos. A gente teve recentemente aí disputando o jogo do ano o Resident Evil 2 Remake, que foi um jogão. Eles também lançaram o Devil May Cry 5, tem também a DLC agora Iceborne do Monster Hunter. Então a Capcom em questão de jogos, ela tá indo muito bem, tá lançando bons produtos e a galera tá curtindo muito. Mas tem um jogo da Capcom que os fãs não estão muito felizes e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então galera, quem fala com vocês é o White e hoje a gente vai falar sobre os fãs de Street Fighter V que não estão felizes com a Capcom. Estão xingando desenvolvedores por causa de problemas no jogo, então a gente vai falar sobre isso hoje. Antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever aqui na Central se você for novo. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral. Só um recado antes de continuar, o Lion não está aparecendo nos vídeos porque ele tirou duas semanas de férias. Ele me falou que volta pelo dia 14, então em breve ele já tá voltando pra fazer vídeos aqui junto comigo pra gente debater sobre o mundo dos games com vocês. Então vamos lá galera, eu tô aqui no site da Eurogamer, que eu vou usar como fonte, e eles colocaram o seguinte. Produtor de Street Fighter V, insultado por fãs furiosos. O mod online deixa a comunidade em alvoroço. A comunidade adepta de Street Fighter V está atualmente em rebuliço e tudo porque um mod pra PC supostamente corrige um dos maiores problemas que afeta o jogo desde fevereiro de 2016. Então assim né galera, o Street Fighter V ele foi lançado exclusivamente pra consoles Playstation 4 e tem no PC também né. E nesse jogo o fator online é extremamente importante porque além de você jogar contra pessoas online, você também tem um cenário competitivo muito grande de Street Fighter né. E nesse game você tem ainda uma opção que é bem legal e eu curto bastante e eu acho que vai ser um dos padrões da indústria daqui a alguns anos. Que é a questão de você poder jogar com as pessoas em outras plataformas, que é o crossplay. Você jogando no PC consegue jogar com pessoas do Playstation 4 sem nenhum problema. Quer dizer né, teoricamente sem nenhum problema, mas não é o que acontece com Street Fighter V. Um cara chamado Altimore, membro da comunidade que já criou mods pra outros jogos como Dragon Ball FighterZ e também Guilty Gear. Ele decidiu virar né, a sua atenção pra Street Fighter V e ao estado do jogo online. Segundo relatado pela Eurogamer né, porque eu tô lendo na Eurogamer de Portugal, pela Eurogamer americana. Em apenas dois dias esse cara conseguiu resolver um bug de como funciona o mod online do Street Fighter V. Esse bug ele deixa um jogador em desvantagem sem que ele perceba devido a dessincronização no código de rede. Eu tenho um vídeo pra mostrar pra vocês que eu vou deixar aí de fundo rodando, que é exatamente mostrando o que que é esse bug. A primeira parte da gameplay é ele sem o mod, tá. Você percebe que o personagem na luta tá praticamente se teletransportando, tem muitos momentos que você vê ataques bruscos. E basicamente o que acontece nesse bug é que golpes que já foram feitos no game, tipo você deu um comando, o golpe acontece depois. Acaba chegando atrasado no seu oponente, tá ligado. Então tipo é um problema de conexão chato que atrapalha pra caramba a gameplay online. E aí você pensa o seguinte, você também jogando com pessoas em locais diferentes. Tipo um cara tá em outro país, então ainda tem mais o ping. Então isso é um bug que tá desde lá do começo do jogo praticamente e a galera reclama muito sobre isso. E na segunda parte da gameplay você vai perceber que a gameplay tá muito mais fluida. Não tem mais personagens se teletransportando, não tem golpe aparecendo do nada. Tá muito mais fluido o jogo. Então é isso que o mod faz, ele conserta esse problema de conexão nesse jogo que a galera curte tanto. Esse mod ele parece ter resultados especialmente positivos quando dois jogadores estão no PC jogando contra. Mas quando um jogador de PC fica contra um cara do Playstation 4, o jogador do console parece sofrer aí todas as consequências. Claro né, o mod ele só tá funcionando no PC né, e aí no console a galera acaba tendo esse mesmo problema e quem joga no PC tá tendo uma vantagem sobre quem tá no Playstation 4. E aí por causa disso a comunidade tá extremamente irritada né, com a Capcom e muitos jogadores estão extremamente putos né, Por, pela Capcom não conseguir fazer, arrumar esse bug em 4 anos, sendo que um cara conseguiu fazer isso em 2 dias. Tem também uma galera do Playstation 4 que tá lamentando né, que uma solução similar não esteja disponível na sua plataforma. E eles temem que o problema de desincronização resolvido pelo mod esteja a piorar ainda mais a qualidade do jogo online de Street Fighter V no console. Melhorou pra PC, que é uma coisa bem legal, mas você jogando com uma pessoa do PC você vai ter desvantagem, não tem como correr disso. O certo seria a Capcom resolver o problema pra todo mundo e não ter mais isso né. Porque cara, vamos falar real, Street Fighter V tem um cenário competitivo grande. Eu tô até vendo uma matéria aqui de 2019, de dois meses atrás, que diz o seguinte ó. A competição que mais premiou em Street Fighter V, a competição com a maior premiação até o momento foi a Capcom Cup em 2017, com um total de 380 mil dólares de premiação, cerca de 1 milhão e meio, distribuído entre os 32 finalistas né. O Mena RD, ele venceu um japonês na final, que eu nem vou ler o nome porque eu vou falar errado, e ele levou pra casa a premiação de 250 mil dólares, quase 1 milhão pro vencedor. Então se você tem campeonatos com essa magnitude e o jogo tá com bug ainda desde o lançamento, a Capcom já devia ter consertado isso, não é mesmo? Tipo, a galera tá muito certa em reclamar, já era pra ter resolvido, sendo que um mod conseguiu fazer isso em dois dias. Para muitos né, a solução foi ir no Twitter e insultar o Yoshinori Ono, que é o produtor executivo de Street Fighter V e uma das principais caras da Capcom. Então, entrando aqui no Twitter desse desenvolvedor da Capcom, infelizmente eu não consegui achar o post original do xingamento, tá? Mas tem aqui um post dizendo né, que ele vai se esforçar para reconquistar a confiança da galera, dos fãs né. E tem vários comentários aqui, dizendo como por exemplo, Vocês precisam ter uma melhor comunicação com a sua base de fãs. Eu acho que a maioria de nós tem a sensação de que vocês não estão ouvindo feedback. Concentre-se em tornar esse jogo melhor online, melhor jogável online. Então a galera tá reclamando que querem melhorias. Então tipo, um modder vem e resolve o problema em dois dias, é óbvio que a galera vai ficar extremamente irritada com a Capcom, tá ligado? Tipo, mano, como é que o cara fez isso e vocês não conseguiram resolver isso em quatro anos, né? O desenvolvedor também aceitou as desculpas em nome da equipe da Capcom pelos xingamentos e compreende a frustração dos que estão sofrendo aí com esse mod, enquanto outros estão felizes que tem o mod, né? Tem gente feliz, tem gente triste, óbvio. Além disso né, ONU diz que lamenta não dar motivos a toda a comunidade pra sorrir, e ele sugere que a equipe está aí sabendo da situação e que poderá trabalhar numa solução para Street Fighter V em breve. O produtor japonês disse ainda que compreende o que está se passando e sugere que a resposta poderá chegar com a próxima versão do jogo. Cara, isso aqui é muito bom saber disso, que eles vão consertar pelo visto, que na próxima atualização eles devem colocar isso definitivamente também pra Playstation 4, assim todo mundo fica feliz, né? Mods assim, né galera, são uma coisa incrível. Você pega jogos como, por exemplo, os jogos da Bethesda. São extremamente bugados, cagados e a desenvolvedora tá nem aí. E aí os fãs vão lá e consertam o jogo pra ela, né? E é o que tá acontecendo aqui em Street Fighter. A Capcom largou o game, veio um modder, conseguiu consertar ali um problema extremamente grave, na minha opinião, porque o problema de conexão em jogo online é super tenso. E aí basicamente deu um tapa na cara da Capcom, né? Tipo, ô, vamos trabalhar aí, velho. Eu fiz aqui o trabalho de vocês e, mano, conserto isso aí. E os fãs tão totalmente certos em reclamar. Eu, se eu fosse um jogador de Street Fighter V, eu também reclamaria. Agora é esperar essa resolução aí de problemas, né? E assim, né galera, isso aqui é um problema. É um problema que tem que ser consertado. Eles têm que dar um pouco de amor pra galera do Street Fighter, pra comunidade. Mas não vai manchar o que a Capcom vem fazendo nos últimos anos aí. A empresa melhorou muito, vem lançando ótimos jogos e só tende a melhorar, né? Esse ano aí tem Resident Evil 3 Remake. Eu acho também que vai ser incrível, porque o 2 foi e não tem como o 3 ser ruim, né? Ele teve também a DLC de Iceborne aí, que tá sendo muito bem falada. Apesar de eu não jogar Monster Hunter, tá todo mundo falando muito bem dela. E vamos esperar os próximos jogos, principalmente da próxima geração, né? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se você joga Street Fighter V, se você já teve esse tipo de problema, se você fica irritado com esse problema de conexão. Comenta aí, vamos debater junto nos comentários. Então é isso, galera. Se você curte o nosso vídeo e for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio de 1h7 da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral. Beleza? Galera, aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui.